Deus se levanta no conselho dos juízes e profere entre os deuses a sentença. Até quando julgares injustamente, favorecendo sempre a causa dos perversos? Fazer justiça aos indefesos e aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolve. Libertai o oprimido ou infeliz da mão dos opressores, arrancai-os. Salmo 81, de 1 a 3. Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos iniciando mais um Momento de Fé pelas Ondas da 92 Rádio Grande FM. Você pode participar conosco pelos canais sociais, YouTube e Facebook, digitando Rádio Grande FM. Estará conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço especial a seu Teodorico e a Dona Aparecida e seu Pedro lá da assentamento Itamaraty. Sede santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos outros povos para serdes meus. Levítico 20, 26. Deus escolhe o seu povo. E quando Ele escolhe o seu povo, Ele santifica-o. E é isso que nós devemos perseguir, a procura da nossa santidade. Mas você pode perguntar, mas Diácono, o santo não é aquele que fica lá no altar ou lá na igreja? Não, santo é eu, santo é você. Deus nos dá essa oportunidade porque Ele te escolheu. Você aceitou o Evangelho de Cristo, não aceitou? Então você é um candidato à santidade. E Paulo cuida muito do seu santo, ele chega a dizer, olha, respeite os meus santos. Isso é muito bonito, muito bonito. Então, que Deus nos ajude a ter esse espírito de obediência, viver aquilo que Cristo nos ensinou. Isso é ser chamado de santo. Isso não significa se isolar do mundo, mas viver no mundo, mas não participar daquilo que o mundo nos oferece. E viver intensamente aquilo que Deus, através de Cristo, nos ensinou. Tu, nosso Deus, és bom e verdadeiro. És paciente e tudo governas com misericórdia. Conhecer-te é justiça perfeita. Acatar teu poder é a raiz da imortalidade. Sabedoria 15, 1 e 3. Queridos irmãos, você com a Bíblia na mão, você vai lendo, vai aprendendo o caminho da vida eterna. O caminho da vida eterna. O livro da sabedoria diz, tu, nosso Deus, és bom e verdadeiro. És paciente. Governas com misericórdia. Para que nós não tenhamos medo de reconciliarmos todos os dias com Ele. Mesmo diante do nosso pecado. Se você bate no peito, no seu coração, arrependido, obviamente, Ele já está pronto para o perdão. Certa vez eu atendi uma senhora porque ela tinha cometido um aborto e ela não se perdoava. É lógico que é um ato que, através da palavra de Deus, é inconcebível. Mas são coisas de momento da pessoa e Deus conhece o nosso pensamento. Ele sabe o porquê. Então eu trabalhei esta senhora nesse sentido, nesse sentido de que ela se perdoasse e que ela reconhecesse que errou, mas que buscasse Deus, que Deus iria com certeza acolher nos seus braços. Foi verdade. Foi verdade. E ela então caminhou nessa direção arrependida, fez penitença, fez jejum e chegou até Deus. E eu disse com garantia a ela, o momento em que você chegar a Deus e perguntar, Senhor, o Senhor me acolheu, mas e aquele pecado? E eu disse a ela, Deus vai perguntar qual que eu não me lembro mais. Esse é o coração de Deus, irmão. Se você cometeu algum erro na sua vida, que nós chamamos de pecado, não tenha medo, não tenha medo, busque Deus. Vai, vai. Ele está de braços sempre aberto para te acolher. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ó Deus, que nos convocais para o louvor, na mesma hora em que os apóstolos subiam ao templo, concedei que esta prece feita de coração sincero em nome de Jesus alcance a salvação para quantos o invocam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fique com Deus. Meu bom dia. Meu muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Amém.